Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa agora, a gente pode bater para o gol, para o gol! E abriu o placar no início do jogo, é, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos, começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida, vamos ver como é que as duas equipes reagem. Vai ter que começar tudo de novo. 30 minutos chegando. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. Foi falta em cima dele. Quando o juiz apita aí o final do primeiro tempo. aqui, fim de primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Fui! 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 Limpou, dá até pra riscar o chute Olha que boa a bola Pro gol Gol E o grito, ei juiz O pessoal gritava muito, ei juiz, ouviu? Sempre, um torcido ou sem torcida dá pra ouvir, isso faz parte Dá pra bater no gol E o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo